Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é Gudu E antes de começar o vídeo eu peço para que você se inscreva no meu canal No youtube.com.br Guduoficial E também compartilhe esse vídeo e já dê um like, certo? E vai lá no facebook.com.br Guduoficial e também dê um curtir na minha página, tá bom? E se vocês tem interesse em comprar nossas camisetas, né? Dos times de Pokémon GO, Instinct, Valor e Mystic, né? Na cor amarela, azul e vermelha Ou também nós temos camisetas na cor preta e branca com os respectivos símbolos aí dos seus times Como é que você faz para comprar essa camiseta? Você vai lá no facebook.com.br canal Arena Nerd E manda uma mensagem perguntando mais informações sobre valores, sobre o tamanho das camisetas Que o pessoal vai melhor lhe atender Se não, você vai lá no facebook do Guduoficial E também manda uma mensagem para mim que eu vou responder e passar o link Coleta a informação e repasso para o pessoal aí, para a equipe de vendas, beleza? Bom, vamos ao vídeo Vocês já devem ter visto a entrada aqui Que eu separei alguns tópicos e hoje vamos falar assim De oficial resolvido, né? Os 10 problemas, 10 mais problemas aí que apresentou em Pokémon GO Eu vou tentar dar uma resumida, galera Mas vamos lá Bom, o suporte oficial do jogo, pessoal Antes de vocês assistirem esse vídeo e quiserem continuar Eu vou tentar deixar na descrição o tempo do vídeo de que eu falo de cada problema Então, vocês se virem aí Vocês podem deixar muita coisa aqui, só que é em inglês Vocês podem deixar muita coisa, convertam para em inglês E procurem aqui no suporte, no próprio suporte do Pokémon GO.niantic Labs Vocês estão vendo aí o endereço na telinha Deixa eu arrumar aqui Então, não tem muito segredo, pessoal É bem tranquilo, é bem sus vocês fazerem isso Eu acho que eu não vejo dificuldade para vocês não estarem mexendo E procurando ajuda sozinho Então, assim, essa é a minha primeira dica Procurem no Google antes Se você não achou, se você chegou no Google E acabou caindo aqui porque alguém compartilhou esse vídeo Tudo bem, não tem problema Assista o vídeo até o final que talvez eu vou falar do seu erro Se eu não falar desse erro No final, vocês aí que encontraram e querem ajudar as pessoas Deixem no comentário qual que é o problema, qual que é o defeito E eu vou deixar os dois últimos minutos desse vídeo aqui Uma tela preta Simplesmente para adicionar E vocês vão ter que ler qual que é o problema E como que foi resolvido Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo completo E ele pode demorar mais de 10 minutos, 20 minutos Mas eu vou tentar resumir aqui o máximo que puder Beleza? Então, vamos lá Sobre os dispositivos compatíveis, galera Vocês estão vendo aí na tela Porque muita pessoa pode vir aqui com algum erro E falar, ah, não roda no meu smartphone E ficam brabos Mas existe algum critério E outras pessoas simplesmente falam Cara, eu tenho todos os critérios E no meu celular não funciona Não é compatível, tá? E se eu não listei nenhum defeito ali Eu vou lembrando no decorrer do vídeo E vou adicionando, ok? Então, não se preocupem, galera Não se preocupem com isso mesmo Por favor Certo? Então, o primeiro aqui era a parte dos dispositivos compatíveis Vocês já devem ter lido aqui, né? Vocês pausem o vídeo aí E deem uma lida aqui Eu vou esperar aqui uns 5 segundos Eu também vou estar falando aqui Bom, é para funcionar, galera No Android 4.4 até o Android 6.0 Ou seja, o Lollipop e o Marshmallow, se eu não me engano E no iOS, acima do iPhone 5 iPhone 5S, acredito que funcione E o iOS 8+, às vezes a pessoa tem o iOS 9, não funciona, etc E realmente o jogo só funciona com conexão à internet Às vezes você tem 3G, 4G e o jogo não conecta E também você vai precisar ter GPS, galera Esse é um grande problema que muitas pessoas veem Mas eu vou estar falando no tópico mais para frente No iOS, você não consegue jogar se tiver o JBroken Ou JBreaking Ele não é suportado para aplicativos que tenham JBreak Ou JBroken Ou Jailbreaking Eu não sei como é que pronuncia isso JBreak JBreak, sei lá Ok? Então no iOS não vai funcionar Algumas pessoas conseguiram fazer funcionar no Android 4.2, 4.3 Mas daí isso é outra questão É um papo para outro vídeo Vocês procurem aí como que funciona o Android 4.4 no Google E coloquem aqui o tutorialzinho simples e prático O vídeo eu deixo linkado no final desse vídeo aqui Para esses problemas, ok? Vamos lá O próximo tópico, galera, é com referente ao jogo não carregar Ou seja, o jogo não abre Você fez tudo certo, mas o jogo ainda não abre Bom, o que eu recomendo? Eu vou deixar linkado aqui também, tá? O site da apkmirror.com Você simplesmente já sabe que eu falo sempre desse site aqui Que é um site muito bom para baixar a apk dos jogos Você vai colocar ali Niantic Porque é a Niantic que desenvolve Então no pesquisar E vai simplesmente pesquisar aqui No caso eu já deixei aqui Você vai ver aqui o que eles fizeram ultimamente E o que é legal Aqui já tem todos os aplicativos aqui da própria Niantic Certo? Eu posso até clicar aqui por Niantic E vai direto para as apk's da Niantic, galera Então vocês veem aqui O que foi atualizado do Pokémon, do Ingrid, né? Então não tem segredo para vocês não conseguirem jogar o jogo Ok? Para baixar Às vezes você fala Ah, na Google Play eu fui lá Agudo, mas não está atualizando Mas não está instalando Cara, tenta pela apk Senão o seu celular realmente não é compatível Tá? O próximo passo é o seguinte É... Você entrou, instalou o jogo Deu tela preta Cara, realmente isso já foi consertado Mas, de novo, o seu processador pode não ser compatível com o jogo Infelizmente Tá? Então o que que acontece? Você vai ter que esperar sair alguma nova atualização Vai ter que ver se algum amigo teu tem esse celular igual ou parecido E verificar se vai funcionar ou não Certo? Então infelizmente é isso O jogo fica carregando, fica carregando Aí o que que acontece? Você joga pelo Wi-Fi Né? Que nem às vezes você está lá Você tem internet 3G Tá? Que é a parte de conexão aqui Mas É... Não funciona Tá? Pelo teu 3G Pelo teu 4G Verifique se não tem nenhum bloqueio De pacote de dados Dentro do teu celular Que às vezes tem nas opções Rede Tipo de rede É... Né? Se não está bloqueado o aplicativo Quando você vai instalar a APK Ele fala Deseja liberar esse aplicativo Existe algum bloqueio Deseja permitir Que esse aplicativo faça alterações no seu celular Então você tem que verificar Tudo isso Para a questão de conexão Que às vezes ele fica lá Conectando Fica girando o símbolo Do GPS E isso você está no 3G E no 4G E não funciona Então é bom você testar esse teu chip Em outro celular Do mesmo modelo De preferência E também pegar outro chip De outro celular De um amigo teu Com crédito Sei lá E só para testar Para ver se o problema é no chip Ou realmente é no celular Mas daí você fala assim para mim Ah, Gudu A conexão funciona Da seguinte maneira Eu conecto primeiro no meu Wi-Fi Depois Eu vou lá E ativo O meu 3G e 4G Então daí funciona Bom Pode ser que você precise limpar o cache do jogo Desinstalar o jogo Ou limpar os dados do jogo Certo? Isso também Eu vou falar um pouquinho mais para frente Na questão do GPS Ah, Gudu Eu consegui entrar no jogo Mas o mapa não carrega Ou o avatar não anda O bonequinho ali não anda Galera Que nem eu falei Se você não estiver utilizando algum programa como GPS fake Você tem que andar no mundo real, tá? Para o boneco andar Para o personagem se mover na tela Porque ele é um GPS ambulante O jogo é um GPS ambulante Você já pegou algum táxi que tenha GPS Aquela mulherzinha fica falando Vire à esquerda Vire à direita Siga reto 200 metros Você chegou Então O jogo é um GPS ambulante Entendeu? Então você precisa andar Sabe? Sair de casa Ou utilizar o GPS fake Ok? Mas eu não falei isso, né? Tá Agora a próxima falha aqui É do GPS location Ou signal fail Pessoal Tem um vídeo Talvez eu deixe linkado Bem no momento que eu falei Agora disso Eu vou deixar linkado o meu vídeo Referente às ideias De resolver esse problema do GPS Quando você entra no jogo Fica ele carregando E pode dar uma instabilidade De Triangulação Ok? De pareamento Dos satélites Dos GPS Então o que que acontece? Infelizmente O jogo Ele Tá triangulando Aqui tem um satélite Aqui tem outro E aqui tem outro satélite Ou seja Tem tipo Três satélites Imagina que cada dedo meu Aqui é um satélite Tá? Aqui assim Então você tem três satélites Eles precisam triangular Pra organizar Né? E mandar o sinalzinho Assim Certo? Aí ele fica realmente Ele pode dar o GPS location Ou o signal fail Certo? Ou né? Falha do sinal Porém Existe uma maneira Que você pode Verificar Se isso daí Ficar muito insistente Que o que que é Galera? Você vai pegar até o celular Aqui ó Vocês tão vendo Meu celular Vão lá na parte De configurações Se o teu tiver Uma lupinha Que nem tem aqui em cima Vocês vão digitar Nessa lupinha ali É Informações Ou vão digitar A palavra software Tá? Informações Ou a palavra software Geralmente é bom Vocês Né? Porque o que que vocês vão achar? Vocês vão achar Essa opção aqui ó Informações de software Vocês vão clicar nela Dentro dela Lá embaixo No meu celular É assim Lá embaixo Vai ter informações de software Mas lembrando Isso é no Android 5.0 Lollipop Talvez no 5.1 No Marshmallow Que é o 6 Né? O meu é o 5 Então isso daqui É pro 5 No 5 É desse jeito Que funciona Tá? Vai clicar em informações de software Vai abrir uma outra janela Galera E vai tá ali Versão do kernel Número da versão Etc Dentro desse negócio aqui Vocês vão clicar 7 vezes Com o teu dedo Né? Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele vai aparecer uma mensagem Na tela Né? Você vai clicar ali No número Da versão Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E ele vai dizer assim Modo desenvolvedor Habilitado Tá? Aí vocês vão clicar Pra voltar Né? Vocês vão voltar lá Pra tela de configurações Tá? Vocês vão voltar pra essa telinha De configurações E lá embaixo Vai tá escrito assim Opção de desenvolvedor Modo de desenvolvedor Se teu celular Não aparecer isso Depois que se fez Esses procedimentos Do 7 Clique na tela É porque Seu celular não é O 5.0 Android Ou o 5.1 Tá? Deve ser outro Então daí eu desconheço Daí eu sinto muito Vai aparecer aqui A opção de desenvolvedor Ativado Galera Tá vendo aqui ó Tá ativado O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente Desligar essa opção Ó lá Tão simples ó Vocês vão desativar Por que que vocês vão Desativar essa opção? Porque Infelizmente Ela vem com Locais Fictícios Ou Mock Location Se tiver em inglês Habilitado E isso faz com que Gere GPS Location Tá? Ou seja O jogo O Pokémon GO Ele não trabalha com GPS Fake Ou Locais Fictícios Ou Mock Location Então ele vai ficar dando erro Ah Guido Mas o meu é sinal feio De GPS Sinal feio galera Pode ser Alta precisão Vocês tem que ir lá Na opção de localização Tá? Do seu celular Né? Deixa eu entrar aqui Nos configurar Vocês vão lá em configurar Vão achar aqui Localização Meus queridos Ó Eu achei aqui localização Vão ativar a localização Vão mexer no modo precisão Isso meus queridos Modo precisão Vocês vão selecionar Alta precisão Certo? Vocês vão deixar Alta precisão Selecionada Entenderam? Aí é pra sair O sinal feio Se continuar dando Sinal feio É porque ainda tá O satélite A conexão ali Ainda tá ruim Se depois que você fez O local Fictício E Alta precisão Não precisa mais Mexer em nada O resto É defeito De conexão Do teu 3G Do teu 4G Ou do teu Wi-Fi Entendeu? É defeito mesmo Ah Guido Mas não funcionou Continua dando Cara fecha o jogo Faz esse procedimento De novo E abre o jogo Limpa o cache E limpa os dados Daí entra no jogo Caso não funcione Não adianta insistir É problema de conexão Testa em outro celular Teu chip Testa outro chip No teu celular E verifica Se o defeito Tá no chip Ou no celular Que as vezes O receptor do celular Teu celular caiu Muitas vezes no chão Molhou Tá velho Tá enferrujando Tá oxidado Ok? Então não vai ter o que fazer Infelizmente Certo? Eu estou com um topete Muito louco aqui Mas fazer o que? Vamos lá Outra questão também A falta de radar Como o PokeVision E o Nurb Não funcionar Que agora Mudou ali a opção A opção é SignThings Ou SignFings SignFings Que é a visibilidade De você encontrar O Pokémon Você encontrar O Pokémon próximo Se você está vendo O Pokémon Ou não E o que acontece Nessa opção Galera É Vai aparecer A localização Mas o PokeVision Ele está desabilitado Está desativado E não tem prazo Para voltar Que era O PokeVision Ele mostrava Aonde queria aparecer Ou aonde Aparece Os Pokémons De verdade Então infelizmente A gente está aí Nas cegas E está tendo que Rastrear Os Pokémon Certo? Então Fazer o que? Tem que andar pra caramba Ou ficar perto De um ginásio Ou de Pokestop Que tem o Lure Certo? Bom Cidades que estão Faltando Pokestop e ginásio Como eu já tinha Explicado antigamente Vai ter essa opção Habilitada No próprio site Da Niantic Eles vão estar lá Eles tem uma base De report Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Lá no suporte Está aqui Problemas Reporte um Pokestop Ou um ginásio Com falhas Você quando clica Nessa opção Eles informam Que eles não estão Aceitando Solicitações Para novos Pokestops E ginásio Ou seja Você só pode Remover um Pokestop E um ginásio Ou você só pode Reportar um problema Com Pokestop Ou com ginásio E se você quiser Mandar algum e-mail Pra alguma enquete Você manda aqui Pra você ser Associado Ou afiliado Aqui para o Partnership Arroba NianticLabs Você pode ser Um parceiro Pelo que eu entendi Da NianticLabs E simplesmente Adicionar futuramente Quando eles Habilitarem Essa opção Por que pessoal? Porque Os Pokestop Eles vieram Do Ingris Pra quem não sabe O Ingris É um jogo De hacker Que você ia nos lugares Hackeava o lugar E depois ia embora Etc Então não tinha que Ficar farmando Pokémon nem nada Então eles acabaram Usando essa base de dados Pra você Ter locais Pra coletar itens E também Pra ter locais Pra você dominar Que são os ginásios Virtuais Certo? Mas no momento No momento Que eu estou fazendo Esse vídeo Futuramente Eles vão sim Atualizar Pra você Adicionar novos Pokestop Vai ter lá Na opção Como toda vez Toda versão Que atualiza Eles sempre colocam Uma imagem Que nem essa daqui Vai ter provavelmente Aqui nos settings Ou você clicar na tela Deixar o mouse Clicado Igual tem no Ingris E daí vai aparecer Um menuzinho Assim Aí vai estar lá ADD New Pokestop ADD New Gin Certo? Aí você vai mandar Uma foto Pra quem não sabe Tem essa opção No Ingris Quer dizer Tinha essa opção No Ingris Ingris ADD New Portal Ele tinha Essa opção Mas eles retiraram Porque a pessoa O pessoal Estava fazendo Entre essas Falcatrua Então essa é a telinha Aqui Pra quem não conhece A telinha do Ingris Você clicava no meio Da tela e aparecia Deixa eu pegar Uma tela maior Aqui E aparecia A opção New Portal Essa opção New Portal É o que gerou E eles tiraram Porque se você Clicasse agora No Ingris Você poderia criar Um portal Dentro do Ingris Só que quando você Entrava no Pokémon Go Transformava Num Pokestop Entendeu? Sem nenhum requerimento Nem nada Porque as vezes Você pode tirar foto De uma pessoa E tem que ser Uma análise E demorava Seis meses Pra você Adicionar Um novo ginásio Um novo Pokestop E tudo mais E você também Dá nome Pra aquele portal Que você adiciona Dentro do Ingris Certo? Ah Gudo Mas por que eles fizeram isso? Bom galera Boa pergunta Eu não faço a mínima ideia Do por que Que eles fizeram isso Infelizmente Eu só sei Que é assim que funciona Você dava um nomezinho Pro portal Você mandava uma foto Como tá aqui Nessa imagem Você simplesmente Colocava lá O local Tem aqui Você confirmar A localização Que ele pegava A localização Que você tava No lugar Na hora E você podia Mexer aqui Na localização Pra ajeitar Bonitinho Mas dava um nome E adicionava Uma descrição E mandava a fotinha Esse e-mail Demorava uns 6 meses Pra eles aprovarem Porque é pra uma análise De pessoas humanas Certo? Pra adicionar Novos portais Então como vai funcionar No Pokémon GO Provavelmente Com a mesma mecânica Só que isso vai ser Futuramente Galera Então não adianta Vocês ficarem Se descabelando Aí Falar Não tem Pokéstop Não tem ginásio E etc Na minha cidade Também No meu bairro Não tem Porque a maioria Das pessoas Que jogavam Ou Que jogaram Ingress E eu acredito Que um monte de gente Deve ter parado De jogar Pra jogar Pokémon GO Elas Simplesmente Eram das regiões Mais centrais Ninguém que mora Em região Mais Como é que eu posso Explicar Assim Mais No limite Assim Mais na periferia Ou mais Na marginal Da sua cidade Entenda Marginal Como se fosse O periférico Ali Sabe Existe A parte Regial Uma Região Central Assim Da sua cidade Onde Que é o núcleo O meio Aqui Que tem Que tem mais Que tem mais pessoas Então Essas regiões Aqui Mais perto Dessa linha De fora Os pessoal Não jogavam Ingress Então não fazia sentido Para eles adicionarem Pokéstop Com base Nos radar Que tem no Ingress Ok Então por isso Que não tem Aí os Pokéstop Mas essa ferramenta Em futuras versões Não sei Quando Que vai ser Pode ser daqui Um mês Pode ser daqui Um ano Dois anos Três anos Enfim A falta de Pokémon Nos mapa Bom Como Algumas pessoas Também reclamam Realmente Tem falta E eles também Vão colocar Essa ferramenta Para você Indicar E falar Preciso de mais Pokémon Em determinada área Porque mesmo Eu com alguma Ferramenta aqui Eu sim Notei Eu abaixei Outra ferramenta Aqui Que eu notei Essa diferença Aqui Está funcionando Mas eu notei A diferença Que o Pokémon Aqui Eles demoram Mesmo Essa ferramenta Aqui Ela só funciona No PC Foi atualizada Lá o pessoal Está desenvolvendo Mas esse daqui Eu vou fazer Um outro vídeo Para isso Que é o PokéGo Live Map Windows Ok Então ele mostra Aqui onde é que está Aqui no caso Em Curitiba Onde estão os ginásios A cor dos ginásios Atualizando Mas ele é muito lento Eu achei assim Não tão bom É para mostrar A questão dos Pokémon Por que? Cara Está muito fraquinho Aqui em Curitiba No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Se eu for ali Nos Estados Unidos Ali em Manhattan Porque você pode ver Na região do mundo inteiro Onde tem Os personagens Cara Tem muito mais Pokémon Ali Na questão de Nova York Sério Sério Tem muito mais Eu já fiz esse cálculo Eu vi Em questão de Quantidade grande E diferentes Certo? Tem regiões aqui Que realmente Só tem Zubat Só tem Ratatá Entendeu? Mas aqui Até eles estavam com um evento Esses dias De Electabuzz Então realmente Tem algumas regiões Do Brasil Que vão faltar E ainda estão Faltando sim Pokémon Até porque Eu acredito Que isso seja Um pouco Intencional Certo? Intencional No sentido De fazer as pessoas Não ficarem Tão viciadas Ou acharem Pokémon Arrodo Ou toda hora E deixar um pouco O jogo Mais dessa maneira Porém Achei meio injusto Porque em outros países Está tendo Arrodo Aí E daí Eu fiquei Meio assim Certo? Com relação As atualizações Sim galera O jogo vai sendo atualizado E muitas coisas Também Vão ser Modificadas Durante O jogo Então não adianta Vocês ficarem Gritando Chorando Se esperneando E muitos outros erros Com novas atualizações Vão estar Aparecendo Dentro do game Também Bom galera Eu sinto muito Se eu falei Durante 20 minutos Mas está aí Todos os 10 erros Que eu listei Todas as falhas E o jeito Que vocês consertarão Ou vocês Aguardem Novas atualizações Se você tem algum problema Que eu não falei Nesse vídeo Como Tela branca Que eu já falei Que pode ser Incompatibilidade Ou se você consertou De alguma outra maneira Se você consertou Aí E etc Ah Antes disso Tá Mas só continuando Eu vou deixar aqui No final do vídeo Em texto Vai ficar aqui o vídeo Agora Eu vou colocar uma tela preta Tá Antes eu quero falar Da questão do giroscópio Alguns celulares Pessoal Não tem Algo chamado Giroscópio Mas é outra coisa Também Que eu acho Que não compensa Mas como que você faz Pra saber Se tem giroscópio Ou não Pessoal Vai no Google E procura aí Sei lá Nesse TudoCelular Entendeu Nesse Celulares Smart E coloca E coloca E coloca o modelo Do seu celular E coloca ali Sei lá L2G Tem giroscópio Entendeu Ou simplesmente Você coloca especificações Sabe Possui sensor de giroscópio Como funciona o giroscópio Sabe Por que Porque você precisa Entre aças Da câmera Só que não precisa Utilizar a câmera Eu acho Que utilizar a câmera Dentro do jogo Gasta mais bateria E eu achei Um pouco Chato ou ruim Porque assim Você mexe o celular Pro lado O Pokémon some Cara Se você não usa a câmera Além de economizar Um pouco mais de bateria Você simplesmente Joga e captura Claro que pra tirar foto Fala Tem um Pokémon Aqui dentro Do meu quarto Olha que legal Na minha frigideira Cara É legal essa animação Tudo bem Eu entendo Mas nem todo mundo Pode jogar Porque falta A questão do giroscópio Mas isso não impede De você jogar Com o próprio fundo Do jogo Não impede Mas Agudo Como é que eu sei Esse meu celular Cara Põe ali Sei lá S3 Aqui Especificações E daí o primeiro Aqui Ficha técnica Pronto Aí você vem aqui E vê Dá um Dá um Ctrl F E coloca lá Giroscópio Esse tem giroscópio Então A tua câmera Vai mostrar O personagem Ali E tudo mais Ah Mas será que tem GPS Coloca lá também GPS Ele tem O GPS Beleza Ele tem Wi-Fi Oh Ele tem Wi-Fi Hotspot Oh Que legal Ele tem 3G 3G Não tem Aí Pronto Não tem Ele tem 4G Sabe Você coloca E vai vendo As especificações Se vocês querem Se o celular é bom Para comprar Ou não Eu não vou indicar Nenhum celular Só estou usando Esse aqui Como exemplo Porque eu tenho O Zenfone 2 Que me agrada Muito Funciona E por aí vai A questão de bateria Também Ah Guido Quanto de bateria Ou quanto De pacote De dados Gasta Bom pessoal Eu joguei por 3 horas E gastou Aí Na média De 40 Megas De internet Isso pelo 4G O 3G No Brasil Eu achei Muito ruim Até pelatim Eu achei Muito ruim Mas o pessoal Está falando Que a Vivo Está com Um 4G Muito estável Ou o 3G Está muito rápido Pela Vivo Jogando na cidade E algumas regiões Aí de campo Agricultura Que a Vivo Está pegando Muito bem Mas eu também Não vou recomendar Nenhuma São pessoas Que estão falando Que a Vivo Funciona Certo E que a Claro Não está Funcionando direito Então isso é uma coisa Que vocês tem Que testar Também Que vai Pela questão Que eu falei No começo do jogo Da conexão Verifique a sua operadora Se o sinal Dela É útil Galera Então fica aí Essa última dica Com relação A questão Do giroscópio Da câmera Da tua Conexão Com a operadora Se ela for boa Ou não Por isso que eu falei Da questão De trocar o chip Lá no começo do vídeo Se você conseguiu Aguentar minha voz E chegou até aqui Para identificar Mais problemas Ou até ler Os demais problemas Que aqui aconteceram Certo Então acho que é isso Estão todos os problemas Que eu conheço Até o momento Que eu lembrei Também Para poder falar Para vocês Certo Eu vou deixar tudo Linkado na descrição Do vídeo Vou tentar Tá galera Não sei se eu vou Prometer aqui Mas manter O tempo Ali E falar Nesse tempo Eu falei De suporte do jogo Nesse daqui Eu falei De conexão Nesse daqui Nesse outro tempo Do vídeo Eu falei Sobre giroscópio Falei sobre Conexão Das operadoras 40 MB De pacote De dados Cara 4 horas De Pokémon GO Tá ótimo Tá excelente Para 40 MB Entendeu Até porque Se eu não me engano Eu estava Roteando Pelo VNP Eu estava Compartilhando Via Wireless Ou via Acho que Era via Wireless Mesmo Com outro Amigo O meu 4G Porque a conexão Dele era 3G Então estava Muito ruim A conexão Dele Em movimento Ele perdia Os Pokémon Direto Então Pelo VNP Eu acabei Compartilhando Via Wi-Fi E ele andava 10 metros E funcionava Sem lag As vezes Dava umas Travadinhas Umas engasgadas Também A conexão Mas É isso A princípio E agora Eu vou deixar Aqui os dois Últimos Minutos Finais Porque eu não sei Quanto tempo Vai ficar Essa questão Do pessoal Simplesmente Falar Então vai estar Aparecendo Na cor branca É óbvio Os textos Eu vou ficar Aqui contando Mais dois minutos Então o vídeo Vai até 28 e 40 Se você chegou Até aqui Pode aparecer Aqui sua dica Ou seu problema Em um textão Bem grande Então eu peço Que vocês Pausem Porque eu vou deixar Apenas durante Uns 10 segundos Certo Isso eu vou inserir E vou editar Pelo YouTube Por isso que eu vou deixar Esse tempo De dois minutos Se o pessoal For encontrando Mais e mais problemas Eu vou deixando aqui Como eu falei Esse daqui é o suporte Oficial De todos os problemas De como resolver De fato O tempo que eu estou Jogando aí É desde outubro Do ano passado Que eu tenho Não que eu estou Jogando Mas eu estou Ciente de Pokémon Go Desde o ano passado De 2015 Desde lá Por outubro De 2015 Na verdade Desde quando saiu O trailer De Pokémon Go O trailer Oficial Que todo mundo Viu lá Deve ter milhões De situação Então Vamos ver Eu vou ficar Um pouco em silêncio Mas Eu espero Vamos ver Quando foi lançado O trailer Oficial Foi lançado Dia 9 De setembro De 2015 Então eu falei Um mês de diferença Eu falei em outubro Mas em outubro Que eu comecei A fazer vídeo Mas eu vi Esse vídeo Aqui Quando Quando ele estava Bem Bem top Quando ele tinha Acabado de ser lançado Eu acho que tinha Mais 100 mil visualizações Então se você está vendo Essas dicas Que são dicas extras Olha lá Faltam 30 segundos Para acabar o vídeo Eu vou deixar A cada 10 segundos Então se você Teve que pausar o vídeo Ler a dica Entender ela Se você quer melhorar Essa dica E fez alguma coisa Diferente Eu peço Para que você Coloque nos comentários Que eu vou só Dar um control C e um control V E deixe o mais curto Possível Mais simples Ou mais direto Se tiver algum link De imagem Ou para algum site De tutorial Se for um tutorial Muito grande Também me expliquem Que daí eu vou deixar Recomendado Beleza Então chegando Ao fim do vídeo Aqui Lembrando que Se você gostou Curta Compartilhe Até o próximo vídeo E fui Não se esqueçam De curtir Lá no meu Facebook.com Barra Do oficial E também De deixar As dicas Para ajudarem Outras pessoas Vamos fazer A comunidade Prestar suporte Para a própria Comunidade Lembrando Que vocês Têm que compartilhar Esse vídeo Para que ele chegue As demais pessoas Eu sinto muito Se eu fiquei falando Nessa parte Da tela preta E ficou aí Os textos Aparecendo Que eu editei Se tiver algum Erro de português Também Não tem problema Vou tentar deixar Passos 1, 2, 3 Etc, etc Beleza Agora O vídeo será Encerrado Eu vou esperar Chegar nos 30 minutos Redondo Aí eu encerro O vídeo Mas não tem problema Beleza Ai ai Finalmente Consegui terminar Um vídeo Nossa Esse vídeo Ficou gigante Mas Que nem eu falei Para vocês Eu vou ter que Dividir o tempo Depois dele Então Paciência Eu espero Que a comunidade Se ajude Mesmo De certa maneira O pessoal Deve ter chegado Aqui pelo bugo Não sei se o pessoal Está lendo Ou escutando A minha voz Aqui Já está ficando baixo O vídeo está faltando 4 segundos Para encerrar 2, 1 E acabou Falou pessoal Até o próximo vídeo